Gente, com o propósito de inspirar, qualificar e apresentar inovações para os pequenos negócios, está acontecendo aqui em Goiânia a Feira do Empreendedor Sebrae 2023. Neste ano, a expectativa é de recorde, tanto de público quanto de negócios. Nós vamos conferir as inovações deste ano na reportagem do Alex Rodrigues. Alex, é com você. Proporcionar a criação de um ambiente favorável para a geração de negócios. Oferecer oportunidades de aprendizado para quem já tem e para quem quer abrir a própria empresa. Assim, a Feira do Empreendedor está sendo realizada em Goiás e com outros eventos simultâneos. Neste ano, a gente juntou a Feira do Empreendedor do Sebrae com a Expo Fé Comércio e com a Feira do Imóvel para fazer esse grande evento que movimenta a economia da cidade, mas principalmente do estado de Goiás. Então, aqui neste evento, nós estamos com ações voltadas principalmente para o setor de comércio, serviços e turismo, mas abrange vários segmentos da sociedade e do empresariado goiano. O encontro é realizado em outubro, justamente por ser considerado o mês da micro e pequena empresa. A presença de empreendedores dos mais diversos ramos com seus produtos é também uma oportunidade de inspiração para quem está iniciando essa caminhada. O que a gente traz aqui para a feira é muito mais do que a marca do Sebrae, mas toda a capacidade de fomentar o conhecimento, de acessar mercado. Então, o Sebrae está aqui com o stand, com consultores especialistas, com inteligência artificial, apresentando nossos produtos e serviços. Além disso, estamos com arena, com palestras de hora em hora, de vários temas de interesse do empresariado goiano. A Feira do Empreendedor foi realizada pela primeira vez em Recife, em 1992. De lá para cá, foi adotada pelo Sistema Sebrae e realizada em todas as regiões do Brasil. Nos últimos anos, o estado de Goiás chegou a receber premiação pela qualidade do evento. E em 2023, o diferencial é que ela está sendo realizada em 10 cidades goianas. Amápolis, Anicuns, Seres e Tumbiara, Ipameri, Jatai, Jussara, Santo Antônio do Descoberto, Senador Canedo e Goiânia. Capital que tem batido recordes em números de novos empreendedores. Entre eles está a Cleide, que ficou sabendo da feira e foi em busca de formalizar o trabalho que vem realizando desde o início da pandemia. Eu trabalho com doces, né? E é bom, sempre é bom a gente formalizar direitinho, para ter os seus direitos, suas obrigações também, né? Formalizar é melhor. E esse é o caminho que muitos têm buscado. Na esperança de ter uma vida mais tranquila financeiramente. Hoje a gente sabe que com a evolução da tecnologia, os empregos estão cada vez mais escassos, né? Há dificuldade, às vezes, de acessar um emprego formal de carteira assinada e o empreendedorismo não deixa de ser uma importante estratégia de mercado, de acesso à geração de emprego e renda para as famílias.